Abertura Esses chamados vilões estão atualmente em 20 milhões de lares brasileiros, de acordo com a DC Games, principal distribuidora de jogos eletrônicos do país. Presentes no Brasil desde a década de 80, os jogos movimentam anualmente, em todo o mundo, 90 bilhões de reais. No país, em 2010, esse valor chegou a 950 milhões. Com isso, o Brasil é hoje o quarto principal mercado neste segmento. Cifras à parte, a importância dos games vai além da renda que eles podem gerar. Essas máquinas dividem opiniões. Enquanto alguns só enxergam os malefícios, outros acreditam que, através dos consoles, é possível encontrar pontos positivos para corpo e mente. O funcionário público paulista, Marcos Garré, pesquisou a chegada desses equipamentos no país e lançou recentemente o livro 1983, o ano dos videogames no Brasil. Amante dos games, ele acabou descobrindo que os jogos podem oferecer uma maior integração do jogador com amigos e familiares. Então, dá a impressão que naquela época, especificamente em 1983, foi o ano que o videogame apareceu oficialmente no país, tinha essa impressão que a família realmente sentava para jogar. Tinha essa relação com o videogame. O pai, a dona de casa, os irmãos, todos jogavam. Isso parece que se perdeu um pouco com o tempo. Com o Wii ou com o Kinect, dá a impressão de estar recuperando isso da família se reunir na sala para jogar novamente, como era na época do Atari. Um exemplo disso é a relação entre o funcionário público Marcelo Dantas e o enteado dele, João Calife, de 7 anos. O padrasto deu um megadrive de presente de Natal quando o João tinha 5 anos. Hoje, eles aproveitam o tempo livre para se divertirem juntos jogando num PlayStation 3. O jogo começou, aperta o start. Na vida você ganha, você perde, meu filho faz parte. A gente sempre já se divertia antes fazendo outras coisas. Foi mais uma opção de lazer que a gente faz a gente fazer junto. Eu acho melhor do que jogar sozinho, porque sozinho é sempre a mesma coisa, com a mesma facilidade. Mas quando não é sozinho, aí pode ser mais fácil ou mais difícil. Na próxima reportagem da série Start Saúde em Jogo, você vai saber por que os jogos eletrônicos são vistos como vilões e como isso já começa a mudar. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Eu não sou partidário dessa ideia de eliminar o videogame que tenha qualquer aspecto de violência. Então, nesse caso, teríamos que eliminar 90% dos desenhos animados que existem na televisão. Uma vez no mês, mais ou menos, a gente se reúne e vai lá para casa para jogar. Mas também quando a gente vai, a gente joga até, na última vez mesmo, foram oito horas jogando. Antes, associados ao sedentarismo, queda de rendimento escolar e agressividade, os videogames eram considerados os vilões da juventude. Hoje, as novas tecnologias que praticamente dão vida aos games começam a mudar a forma do público ver os jogos eletrônicos e os jogadores. Os velhos joachiques deram lugar aos simuladores de instrumentos musicais, pistas de dança e, recentemente, aos sensores de movimento. A evolução desses equipamentos aguça a vontade de jogar cada vez mais. E é aí que mora o perigo. O especialista em psicologia infantil, Luiz Schiettini, adverte que hoje o grande problema dos games é o excesso. Tudo que é desmedido é ruim. Até o prazer desmedido é ruim. O videogame em si tem seus benefícios, mas se isso se caracteriza como uma obsessão e elas vão deixando de lado outras coisas que são boas, que são importantes para ela, porque o videogame cresce de importância para ela no prazer que dá. Foi por conta desse descontrole que o bibliotecário Tiago Silva adquiriu uma tendinite no braço esquerdo. Ele passou nove horas seguidas jogando em um simulador de guitarra. A lesão eu não senti enquanto eu estava jogando. Eu senti no outro dia. Inclusive, eu não pensei que tivesse sido do jogo. Porque, como eu ando de bicicleta, nesse dia de manhã eu fiz um treino também de ciclismo e achei que a dor na mão tivesse sido por conta da bicicleta. Mas, na verdade, foi por conta do posicionamento da mão na guitarra que a gente joga que forçou o punho. Então, o médico disse que não foi a bicicleta que tenha sido a guitarra do jogo. Apesar do fato parecer inusitado, a tendinite que afetou o bibliotecário é mais comum do que se imagina. Segundo o ortopedista Fernandes Arteiro, a lesão por esforço repetitivo começa a fazer vítimas entre as crianças. E o grande motivo seria o videogame. Cada vez mais as pessoas se superam em querer ganhar e isso pode se transformar até numa patologia, chega às vezes até a ser cirúrgica, quando usa muito, contínuo. E crianças também têm muito. Atualmente, no consultório, chegam crianças com tendinite, que é uma coisa que é difícil. Não era para ter criança com tendinite no punho. Quando usados para o bem, os jogos eletrônicos podem trazer benefícios, como ocorreu com a professora de educação física Monique Costa. O que começou como uma brincadeira, se transformou em um jeito eficaz de manter a forma. Jogando duas horas por dia, em pouco tempo, ela conseguiu perder 4 quilos. A fórmula? Transformar a sala de casa em uma pista de dança. Inicialmente eu jogava por diversão, só que depois eu notei que eu podia usar ele de outra forma também. Eu perdi peso, eu estava com um problema de estresse, ele me ajudou. A melhoria foi basicamente física, entendeu? Na terceira e última reportagem da série Start Saúde em Jogo, acompanhe como os pesquisadores transformam os games de movimento em aliados para melhorar a qualidade de vida de pacientes com limitações motoras. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Unir tecnologia e entretenimento, obtendo resultados práticos para a saúde humana. O que era inimaginável há alguns anos, hoje é a rotina de muitos profissionais que trabalham na elaboração de jogos eletrônicos. Conhecido nacionalmente como um polo tecnológico, Pernambuco já começa a ganhar importância quando o assunto é videogame e saúde. Atualmente, o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco abriga diversas pesquisas, que juntam o entretenimento à qualidade de vida. A tecnologia dos consoles com sensores de movimento tem ajudado bastante no combate à obesidade infantil. É o que conta o pesquisador André Neves, professor de design de jogos da UFPE. Ele percebeu que em 20 minutos, jogando um certo tipo de videogame que interage através de um webcam no computador, ele queima de 200 a 250 calorias. Então, assim, isso é muito bacana. Meninos que normalmente ficam em apartamento, e aí botam o computador na frente dele, ele pula, ele vai pegar a bolinha e fica brincando. É um jogo, é um videogame, igual os outros que ele já joga, só que é com o corpo que ele interage. E depois de 20 minutos de jogo, ele perdeu 200 e poucas calorias. Colocar a teoria em prática. Este é o desafio de um grupo de 10 alunos dos cursos de Engenharia da Computação e Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco. Há um ano e meio, os estudantes deram o primeiro passo a um projeto chamado ICAP, termo em sueco que quer dizer avançar. Através de jogos eletrônicos, eles tentam fazer com que pacientes que tiveram perdas motoras consigam recuperar os movimentos. Felipe Dantas é aluno do sétimo período de computação gráfica. Ele conta que a ideia do projeto nasceu com um simples propósito, criar algo novo para ajudar a sociedade. O jogo inicial da gente é um peixe que, através do movimento que ele levanta e abaixa o braço, então o peixe estaria se movimentando. Então a pessoa que tem o movimento reduzido desse braço por algum fator, estaria praticando esse movimento e melhorando. E através do jogo que o peixe sai subindo e descendo e fugindo de certos obstáculos e pegando determinadas coisas. Ideias como a dos alunos da universidade já estão sendo colocadas em prática em clínicas de fisioterapia de todo o mundo. Algumas aderem aos games que funcionam quase sob medida para cada paciente. Outras adaptam jogos já existentes para o tratamento, como no caso da clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco. Para o coordenador da clínica, o fisioterapeuta Paulo Veiga, a reabilitação virtual tem um diferencial em comparação às práticas normais. A possibilidade de a gente executar movimentos bem próximos aos do normal, do dia a dia, de maneira a que o paciente não entenda ou nem perceba que ele está sofrendo ou passando por um tratamento. Atualmente, a gente utiliza principalmente em pacientes vítimas de alguma aficção neurológica. Em segundo lugar, os pacientes em pediatria. E nós utilizamos também, em terceiro lugar, com os atletas. A novidade vem agradando a paciente Eliane de Jesus, de 47 anos, atendida há 7 meses na clínica Escola. Ela que se recupera de um acidente vascular cerebral foi vítima de esclerose múltipla e toxoplasmose. Essa união de enfermidades fez com que a paciente adquirisse uma dificuldade motora em todo o lado esquerdo e na parte inferior, do lado direito do corpo. Mas a força de vontade, aliada ao novo método, tem feito com que ela vença uma batalha todos os dias. Eu acho que se todo mundo em casa tivesse, era fundamental, né? Todo mundo teria uma melhora mais rápida. Cura eu não digo que sim, mas melhora rápida teria 90% de chance de ter um equilíbrio mais organizado. Os braços também, tanto a cabeça também. Rádio Jornal Rádio Notícia